Uma reunião acontece na OAB Seccional Rondônia, aqui na capital do estado, para tratar sobre denúncias de supostas ações violentas por parte de servidores de determinados órgãos. Isso contra moradores da região de Rio Pardo e também Bom Futuro. Esse é um assunto delicado, polêmico e que requer a atenção, evidentemente, de todos os órgãos competentes. A Jéssica Olinda está acompanhando essa movimentação direto lá do auditório da OAB aqui em Rondônia. O Jéssica, explica para nós que fatos são esses que estão sendo debatidos aí e que tipo de medidas que você já percebeu que estão tomando para tentar conter esse tipo de problema. Olá, boa tarde, Adilson. Boa tarde para você que está acompanhando aí o Banco de Cidade. Então, nós falamos ainda há pouco com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Seccional Rondônia e ele explicou para a gente que essa reunião está sendo motivada devido a várias denúncias que eles receberam de moradores da região de Rio Pardo. Eles denunciam situações de violência e ameaças que eles estão sofrendo lá desde 2008 devido a questões aí de conflitos agrários, conflitos de terras. Inclusive, eles estão sendo impedidos de continuar cultivando ali, produzindo naquela região. Quem está aqui comigo é o Maurício Machado, presidente da Associação Rural do Bom Futuro e ele vai trazer mais informações para a gente. Boa tarde, presidente. Fala um pouquinho para a gente o que tem motivado toda essa situação que vocês têm sofrido lá na região de Rio Pardo. O que tem motivado é a questão do pessoal ser retirado pela firma terceirizada, que é a CMBIL. Então, eles não deixam o pessoal mais entrar lá, que foi queimado, tirado todos os alimentos, as casas foram derrubadas, foram derrubadas as lavouras e não deram mais a chance de voltar mais para as terras. Então, como eles são terceirizados, eles estão cuidando dessa área, sendo que foram tiradas essas famílias e não foi considerado o TAC para poder voltar de volta ou a indenização. Então, foi vencido já o tempo determinado deles indenizarem ou retornarem as terras e o pessoal está na cobrança dessa situação. Então, assim, o pessoal quer que devolve o TAC e retorne as famílias, como não foi cumprido o TAC e nem foi indenizado as famílias. E são duzentos e poucas famílias que foram retiradas no ano de 2008, né? E, porém, eles precisam ser retornados às terras e ser ouvidos pelos órgãos necessários. Então, estamos aqui hoje no ALB, com direitos humanos, e estamos sendo ouvidos a nossa situação, porém, estamos em uma caravana para se resolver essa situação. O presidente da associação estava me contando aqui, a Dilson, que ele produz de tudo lá nessa região, assim como tantas outras famílias, são mais de duzentas famílias, conforme ele já relatou. E eu quero saber também como é que está a situação. Vocês estão conseguindo produzir nesse momento? Como é que está esse meio aí de subsistência de vocês? Para produzir lá está meio difícil. Você planta algumas roças, consegue tirar, assim, através de algum meio escondido e tal, que eles estão vigiando e não deixa tirar. Geralmente, o proprietário entra, ele é identificado como reserva e é multado, né, das vezes, né? Porém, tem algumas multas até que não está cabíveis à lei. Por ser uma multa num setor e cobrar de outro setor, também pode ser uma multa, como tem acontecido, temos provas, que os nossos amigos foram multados em espaço de um setor e falar que é em outro setor. Porém, lá tem a carintiana e tem a reserva, que é a reserva rural Bom Futuro, né? Que não é a reserva, é floresta Bom Futuro e a reserva carintiana. Então, fui pegado na reserva Bom Futuro e falaram que é na reserva carintiana. Então, não deve acontecer essas coisas, por quê? Porque não está no lugar adequado. Muito obrigada, presidente, pelas informações. Então, a gente vai continuar acompanhando essa situação. A reunião continua acontecendo aqui na OAB Rondônia e a gente volta com mais informações sobre esse assunto, viu, Adilson? Jéssica, se você estiver me ouvindo, só para ficar bem claro, deixa eu ver se eu entendi. Segura o nosso convidado aí rapidamente. É importante deixar bem claro. A mandado judicial, o cumprimento do mandado judicial vem sendo cumprido por servidores, principalmente do ICMBio. E a reclamação aí é sobre a conduta destes servidores, que está sendo de forma agressiva. Primeiro ponto, se a conduta dos servidores é que é a principal reclamação dos moradores. E há quanto tempo eles vivem nessa comunidade e só porque agora, então, eles estão sendo impedidos. Deixa claro para nós, hein, ou eles chegaram recentemente por essas localidades? Produtor, então, o Adilson estava perguntando aqui, nosso apresentador, se o principal motivo, então, dessa reivindicação de vocês seria essa violência, esses casos de violência, de ameaças que vocês têm sofrido. E o senhor disse que desde 2008 que vocês estão sofrendo com isso. 2007. Por que só agora vocês buscaram uma resposta aqui com a OAB Rondônia? É porque agora nós organizamos uma associação, porém, só a associação vai poder conseguir ter os direitos em direitos sobre a lei. Senão, não tem como, porque se for pessoa jurídica está difícil, não tem como conseguir os direitos. É por isso que estamos em associação e em caravanas. É isso, Adilson. Então, a gente vai continuar acompanhando aí esse impasse, né, ver se a Comissão de Direitos Humanos vai conseguir também solucionar, mediar essa situação toda.